Música Saudações em Cristo Jesus, estou de volta com a série de estudos sobre a educação de filhos. Se você ainda não assistiu nenhum tema desta série de estudos, acesse youtube.com traço Edson Lunardelli e acesse a playlist Educação de Filhos. Lá você tem à sua disposição os vídeos anteriores com temas abordados sobre a educação de filhos. E hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância. Então assista esse vídeo até o fim para que você compreenda. O tema de hoje é a natureza da criança. Amados irmãos, quando falamos da natureza da criança, falamos das qualidades, falamos da essência ou o modo de ser de cada pessoa. Para entender as crianças, é necessário primeiro compreendermos, através da palavra de Deus, a origem do homem. Você poderá acompanhar esse estudo através da leitura bíblica de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Aonde nós verificamos que o homem foi criado originalmente à imagem de Deus. Ou seja, Deus é perfeito e toda a sua criação em seu estado original era perfeita. Até Satanás era perfeito quando foi criado. No momento da criação do homem, ele também era perfeito em sua humanidade. A raça humana começou sua existência em estado de graça. Mas o homem escolheu agir contrário à vontade expressa de Deus. Deus expressou a sua vontade ao homem de uma forma muito clara através da sua palavra. O subsequente ato obstinado do pecado ao transgredir conscientemente a norma de Deus causou uma mudança na natureza do homem. Quando o pecado entrou no mundo, a raça humana se tornou uma corrupção da criação original de Deus. Ele foi separado e ficou sujeito à morte e ficou sujeito à sentença judicial de Deus, o justo. O homem começou, então, a reproduzir-se segundo a sua espécie. Em conformidade com a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 5, versículo 3, nos mostra Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele disse Os resultados desse estado caído são duplos. Primeiro, morte. Segundo, depravação. Quanto à morte, cada membro da raça humana, cada indivíduo, nasce com um corpo mortal, um corpo físico sujeito à morte física. Quanto à depravação, todos nascem com natureza pecaminosa, com tendência para pecar. Até que a criança se torne consciente do pecado e da justiça, ela está protegida pela lei de responsabilidade de Deus. Assim que essa criança se tornar mentalmente responsável, então, seus atos de pecado, pecado pessoais, Veja o que diz alguns textos como Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ainda aos Salmo 58, versículo 3, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram. Amados irmãos, nós podemos verificar que não é necessário ensinar uma criança a mentir, não é necessário ensinar uma criança a ser egoísta, não é necessário ensinar uma criança a fazer coisas erradas, essas coisas vêm naturalmente. Todo bebê inocente, querido e fofinho do papai e da mamãe, possui em seu sangue a tentação constante de satisfazer o forte desejo de pecar. Qualquer um que tiver dúvidas de que uma criança possui esses traços inerentes do pecado, precisa apenas observar uma criança que não foi ensinada. Imagine duas crianças deixadas em uma sala, com um único brinquedo para as duas. Veja o que acontece. Ou, visualize uma criança sozinha, em uma sala, com um pote de doces. Ou ainda, pense em uma criança que foi permitida a decidir sobre qual hora ela deve ir para a cama, ou qualquer outra coisa que ela não goste de fazer, como tomar banho, como trabalhar, estudar. Basta verificar isso. Esses exemplos ilustram para nós a necessidade da criança por gratificação própria. Mesmo quando uma criança se conduz de maneira aceitável, ela poderá estar agindo com interesse próprio, para chamar atenção ou para uma futura recompensa. Uma criança inteligente ou de personalidade forte, vamos assim dizer, consegue ludibriar o seu pai e a sua mãe a acreditar que ela é inerentemente boa e apenas de vez em quando agir mal. Uma criança, ela tem a capacidade de fazer isso. Mas você poderá evitar essa ilusão quando você, como pai e mãe, compreender que a natureza pecaminosa vai motivar a criança vai motivar a criança a fazer qualquer coisa má ou até mesmo boa, se ela achar que isso trará algum benefício próprio. Quando os pais reconhecerem que a tendência natural e normal da criança é a de satisfazer a sua própria natureza pecaminosa é a de satisfazer a sua própria natureza pecaminosa, eles estarão prontos para se tornarem pais bem-sucedidos. Eu vou repetir isso aqui para que você entenda como pai e mãe. Quando os pais reconhecerem que a tendência natural e normal da criança é a de satisfazer a sua própria natureza pecaminosa, eles estarão prontos. Você estará pronto para se tornar um pai ou pais bem-sucedidos. Aleluias! Você não terá êxito na educação de filhos enquanto achar que ele ou ela é uma criança bela, inocente, doce e naturalmente boa. O argumento que diz que as crianças são sempre crianças é verdadeiro, é lógico. Como também é verdade que elas permanecerão nesta maneira se forem deixadas à sua própria natureza. Para o bem da criança, não se deve deixá-la agir sob o controle de sua natureza corrompida. Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz assim, A palavra traduzida aqui do hebraico por entregue a si mesma, é algumas vezes usada para animais de pasto deixados sem cerca ou em carceramento. presta atenção, essa palavra também é usada em um sentido geral de enviar, enviar. E quando comparada com uma criança que é controlada por seus pais, ela retrata uma criança que é enviada para a idade adulta, sem ter sido preparada. Isso aqui é muito sério. O princípio ensinado por esse versículo, amados irmãos, é o de que a criança vai crescer em conformidade com sua natureza de pecar, se não for dominada por seus pais. Em outro versículo, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, olha o que Deus adverte, Deus estava falando acerca dos filhos do sacerdote Eli. Isso é muito sério. Nesse texto em que Deus está tratando acerca dos filhos do sacerdote Eli, a Bíblia está nos mostrando que o sacerdote criou os seus dois filhos, Ophim e Phineas, criou eles mal. Pois os seus filhos, que agora eram adultos, mas Eli estava sendo julgado porque, como pai, ele não reprimiu a natureza pecaminosa de seus filhos. A palavra hebraica, traduzida aqui por repreendeu, repreendeu, em 1 Samuel 3,13, significa tornar fraco ou insignificante. Queridos, em outras palavras, Eli, o sacerdote, deveria ter usado a sua autoridade para fazer com que a natureza corrompida de seus filhos tivesse um efeito insignificante sobre eles. Eli não os tornou maus. Os seus filhos se fizeram execráveis. Eles se fizeram abomináveis. Os seus filhos se fizeram malditos. Mas Eli, como pai, não me impediu que isso acontecesse. Este versículo, amados irmãos, indica que os pais são responsáveis por controlarem as más tendências de seus filhos. Ora, o papel principal dos pais é atuar como um controle externo sobre a natureza da criança. E isso ajuda a explicar a razão para o poder quase ilimitado de autoridade dos pais. Restringir a natureza ou restringir a natureza da criança não é tudo o que se precisa para o seu preparo. Entretanto, até que sua natureza seja colocada sob controle, existe pouco ou quase nenhum tipo de instrução positiva. Os pais precisam agir como os controladores externos da criança até que ela possa ser ensinada a usar seus controles internos. Queridos, com esse tema tão maravilhoso e importante, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como devemos ensinar o autocontrole. que Deus abençoe e até a próxima.